Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan News, canal 5, 7, meia. Chegou o grande dia, é super quarta, decisão de juros nos Estados Unidos e aí no Brasil. Eu vim representando a Jovem Pan pra ver a primeira alta de juros aqui nos Estados Unidos desde 2018. É ponto de inflexão, não é brincadeira o que vai acontecer. O Brasil já sobe juros há mais de um ano, vai subir hoje de novo pelo menos 1% pra 11,75. O Banco Central daqui deixou a inflação correr 14 meses a mais do que o Banco Central brasileiro. E mesmo assim, os mercados acordam animados na fé que o Banco Central americano não vai subir os juros mais do que combinado, só 0,25%. A pergunta que não quer calar é, será que só 0,25% é o suficiente pra segurar uma inflação de 8%? Bom, mas, tão confiando, além da confiança na palavra do Banco Central americano, há notícias de que o governo chinês vai apoiar o mercado financeiro local e também notícias de que as discussões pra um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia tão avançando, animam os mercados no mundo inteiro. Vem ver, lá aqui nos Estados Unidos, o Dow Jones tá subindo 1,15%, o S&P tá subindo 1,30% agora, a Nasdaq, que eu fui lá na segunda-feira, tá subindo 1,90%. Na Europa tá todo mundo bem mais animado, a Bolsa tá subindo na média 3,20%. É claro que o foco do dia é a reunião do Banco Central americano e a decisão de juros por aqui. Eu vim do Brasil só pra ver a reação dos mercados depois dessa primeira alta. Eu já tô indo pro Banco Central daqui a pouco esperar pra ver, eu quero ver a fala do presidente do Banco Central, eu quero ver se essa alta de juros que tenta frear essa inflação de 8%, que é bem acima da meta do Banco Central americano de 2%, vai ser suficiente e eu quero ver também como que serão as reações de todas as bolsas por aqui. É claro que o discurso do presidente do Banco Central, o senhor Jerão Paulo, é muito importante, é claro que a ata do depois da reunião também tem que ser lida no detalhe, mas nada é tão importante quanto o gráfico de pontos, que mostra as projeções do presidente, dos membros do Banco Central americano. É, dá uma olhada nessa imagem da Bloomberg, se o gráfico de pontos mostrar que os membros do comitê de juros acham que daqui em dois mil e vinte e quatro, os juros aqui tem que tá dois e meio por cento, aí vai azedar, mas ainda não azedou, o petróleo voltou pra baixo dos cem dólares, o Brent tá noventa e nove dólares, o Bitcoin tá quarenta mil e trezentos pontos, o minério de ferro saltou mais do que cinco por cento essa madrugada, ainda alinhou com o governo empurrando tudo pra cima por lá. E o índice do dólar, o DXY, aqui de Nova York, tá caindo meio por cento e mostra que esse apetite a risco é verdadeiro. Eu sou Pablo, diretamente de Nova York e indo pro Banco Central americano, bons negócios, vai torinho, vai, fora urso, vai, torinho. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.